E estrela papéis de parede, olha o tamanho deste rolo, olha só a largura, dá pra fazer uma parede enorme né? Com certeza, se você tem uma parede de 4 metros por 3 de altura, um rolo dele será suficiente, ele vem com 15 metros quadrados, tem uma cobertura do maior, de 899 por apenas 299 na pronta entrega. Um rolo enorme, é um super preço, mas 60 mil modelos aqui que você encontra, a transformação na sua casa vai começar agora, floral arabesco tá super em alta. Com certeza, essa oferta tá de 399 por apenas 100 reais aqui na pronta entrega, é uma linha exclusiva. 100 reais é muito barato, são produtos importados, lavabo, se quiser aquele que é lavável, olha só que bacana essa linha também. Olha só, maravilhosos papéis de 499 por apenas 200 reais aqui na estrela, é só você aproveitar. Tem muito mais pra você aproveitar, afinal são mais de 60 mil modelos, tem em São Paulo. E também aqui em Santo André, se você já gostou, chama no WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 953402862, não perca tempo e bora transformar a sua casa. E começa agora. Vem.